Fala aí galera, eu sou o T e enfim, a hipocrisia não é mesmo? Sim meus amigos, estou aqui para poder fazer um vídeo falando sobre o formato de SIAC Vulgo tier list do formato Meu Deus, o T está fazendo um vídeo de tier list Ele que disse que vídeos de tier list não fazem sentido Que odeia vídeo de tier list e que não faz mais sentido existir isso no Yu-Gi-Oh Sim, o T está fazendo um vídeo de tier list Tem alguns motivos Eu acho que vale a pena a gente fazer aqui um vídeo falando sobre isso Tendo algumas perspectivas do formato E por que eu particularmente acho que não faz muito sentido Os vídeos de tier list pelo menos não vinham fazendo Como eu expliquei nesse vídeo aqui em cima A tier list basicamente consiste em você dar uma olhada no metagame daquele momento E baseado nisso, nas potenciais ações e reações do jogo No uso de determinado attacks e determinados decks no formato Você acaba tendo um grupo de decks meta O que significa o meta? Significa as melhores opções para aquele jogo Então o meta do momento para aquele formato muda E de um torneio para o outro o meta muda Porque baseado no resultado de um torneio Você pode ter o aumento de tech cards Que faz com que determinados decks que eram boas opções Passem a ser opções não tão boas assim E passam a ser substituídos, por exemplo Então essa é a característica do meta Ele muda, ele muda constantemente Porque sempre tem ação e reação dentro do mesmo formato O que me incomoda e me incomodava muito Era que em vídeos de tier list, por exemplo Vagabundo metia lá Pô, tier 1 tem lá 4, 5 decks Aí foi criado tier 1 e meio Nesse tier 1 e meio você tinha lá 8 decks Aí você ia para o tier 2 e tinha 8 decks Aí você ia para o robo e tinha 10 decks Isso não faz sentido, tá ligado? Não tem 18, 20 opções Meta, as melhores opções para o formato Tem várias e várias coisas Que faz com que não tenha espaço para tanta coisa assim, tá ligado? Ah, mas você sempre fala que o formato está muito aberto Que é ruim para o formato estar aberto Que todo deck é forte o suficiente A ponto de ser considerado meta em determinado ponto Sim Mas tem peculiaridade entre esses decks Tem características entre eles que diferem um do outro Por exemplo, eu fiz esse vídeo aqui em cima Há um tempo atrás falando de Por que decks rogues não são meta Ou, na verdade o título era Decks rogues só não são meta Porque a galera não quer usar esses decks Porque sim, tem muitos decks fortes Que a gente não vê uso na mão de jogadores bons Aí o cara pensa Pô, esse deck é tão bom, velho Ele só não topa tanto, só não ganha torneios Porque a galera não quer usar ele Mas por que a galera não quer usar ele? Não quer usar ele porque ele é um grupo de deck Seja um deck agressivo Um deck mid-range Seja um deck de controle E você pega para comparar os decks Mid-range do formato Esse deck que é bom Mas que ninguém escolhe jogar com ele É porque tem outro deck mid-range no formato Que também é mid-range E ainda é melhor do que essa outra opção Então é melhor jogar com esse deck do que com esse Por isso que ele não topa Não é porque ele é rogue e ninguém quer usar ele Ninguém usa ele e ele é rogue Porque tem outras opções melhores Entende? Então tem todas essas questões Até que a gente chegue num fator de tier list decente E lembrando Eu estou fazendo isso aqui no começo do formato E a gente está tentando analisar o formato Como um todo No ponto de vista onde não estamos Num lugar em que você é mitigado Que você é influenciado A jogar com uma opção Porque você tem Você joga com um deck Porque é ele que você tem E você não consegue comprar o deck Não é esse o contexto O contexto é uma tier list do formato geral Nesse momento Obviamente na minha visão Então vamos acompanhar Porque o assunto é esse meus amigos Depois desse disclaimer Nesse choro todo Partiu Então vamos lá Só que antes de você prosseguir Com o vídeo do recadinho Muito rápido E falar dos nossos amigos E parceiros da TestiNetwork Para você comprar as suas cartinhas E montar o seu deck Você vai acessar TestiNet.com.br Dentro da Liga do Rio Para poder comprar as suas cartinhas E ganhar desconto Afinal de contas Se você usa o meu cupom Esse aqui T05 Você ganha 5% de desconto Nas suas compras Dentro do site Qualquer compra Quantas compras você quiser Você vai ganhar os 5% Desde que você use A porra do meu cupom E se você fizer o pagamento Via Pix Você ganha mais 5% de desconto Usando o meu cupom Você vai para 10% de desconto Na sua compra Certo? Então Acesse aí TestiNetwork.com.br Compre suas cartas E monta o seu deck E lembre-se que a diversão Nos conecta Agora de fato Vamos para o assunto do vídeo Let's fucking go Muito bem meus amigos Então aqui estamos na tela Com uma caralhada de decks Mas calma Que obviamente eu não vou olhar Para todos eles Então aqui a gente vai tentar Falar um pouquinho Sobre os decks Eu coloquei Eu usei essa porra Dessa nomenclatura aqui Onde aqui a gente vai considerar Que é o melhor deck Aqui são decks Que tem o potencial De mudar de patamar A depender do giro Aqui são as opções Mais de segundo escalão mesmo E daqui para baixo Meio que pouco importa Mas que são Eu vou tentar colocar Alguns decks Que sim tem chance De conseguir alguma coisa Mas lembrando O formato tem muitos decks Muito bons E literalmente Todos esses que eu coloquei aqui Sério Todos eles que eu coloquei aqui Tem o potencial De topar um torneio Por exemplo Qualquer porra dessa Pode topar o Nacional do Brasil Você pode pegar o Rica E pode ser que o Rica Tope o Nacional do Brasil Por exemplo Topou o Nacional O que significa topar o Nacional Se não me engano vai ser top 32 Porque vai bater aí 500 pessoas Sei lá Eu acho que vai Tem a capacidade máxima De jogadores dentro do Nacional Então vai ser cut para o top 32 E sendo cut para o top 32 Isso é possivelmente Possível Possivelmente possível Que tenha o Rica lá topando Mas o Rica vai estar Entre as melhores opções Para o formato Definitivamente não Definitivamente não Mas ainda assim Ele vai estar por lá Pode ser que ele tope Tá ligado O mesmo caso vale para um Trap Tricks Pode ser que um Trap Tricks top Tá ligado O cara joga com um Trap Tricks Lá e tal Tem todo o fator variante Tem todo o fator de deck build Que ele fez e tal E pode ser que ele tope Tá ligado Ele vai ser a melhor opção No formato? Claro que não Então esses são os cuidados Que a gente vai ter que ter aqui Obviamente eu vou tentar Falar um pouquinho dos decks Que eu vou colocar aqui E tentar não me esterder tanto Porque nesse ponto A gente já sabe Algumas coisas do formato Por exemplo Obviamente eu não vou enrolar nada O primeiro ponto aqui É o Caxeira O Caxeira é o deck Mais sólido do formato E provavelmente a melhor opção E o Caxeira melhora Do formato anterior para isso Porque o Caxeira No formato passado Apesar de ter toda aquela questão Que eu comentei sobre O Caxeira parece não ser um deck Que sustenta um formato sozinho Ele sustentou Ele sustentou sim E mesmo sendo um deck Muito visado Ele continuou sendo O melhor deck do formato E no formato passado Nós tínhamos ali Decks feitos Para ganhar de Caxeira O que significa isso? Tinha a abordagem de cartas Que você conseguia Quebrar ali A mesa do que o Caxeira fazia Com os books Com esse tipo de spell E tal E mesmo assim O Caxeira conseguiu Passar por cima disso E se ficou lá Consolidado como sendo O melhor deck Formas de Caxeira Foram aparecendo Às vezes você ia muito agressivo Às vezes você jogava Só no Arise Control Nibiru passou a ser usado Por causa Do Caxeira mais agressivo Coisa que talvez Não fosse usada Se não fosse isso Então é Só que o Caxeira Tinha um alvo gigante Nas costas dele Todo mundo ia jogar o torneio Visando pegar o Caxeira E mesmo assim Ele performou bem Só que agora Ele divide holofotes Com outros decks E quando ele divide holofotes Cartas mais focadas Para esse tipo de coisa Deixam de existir Afinal de contas Estamos no formato Hand Trap Como eu disse Aqui em cima Falando sobre o formato De Hand Trap E isso muda Agora O Droll era uma carta Que era muito usada antes Que não era tão usada antes Mas era usada Uma vez ou outra O Droll agora É mandatório de CT Todo mundo vai usar o Droll E pega o Caxeira Também O Lancer não tem mais Os books Vai ser muito difícil de CT Na verdade pode até ter Se o teu deck tem espaço Bom para Hand Trap E aí você acha Um espaço para usar o book Dentro do próprio Caxeira pode ser o caso também Mas aí depende Vai valer a pena ou não vai Então assim Ele perde a posição De seu único deck A ser visado no formato Isso faz com que ele tenha Mais liberdade Inclusive Ele é o único deck Do formato Do Meta Tier 1 Que pode usar o Shifter De main deck Por exemplo Que é uma carta Que sozinha atrapalha Muita gente E fazendo isso Você desliga Hand Traps do cara Porque Hand Traps Que precisam pagar O custo de ir para o cemitério São comidas pelo Shifter E nenhum outro deck Consegue usar isso Com a naturalidade Que o Caxeira consegue A Mihomet com o Shifter No teu deck É uma coisa Quase que uma carta menos É Mas beleza O formato não está Tão polarizado Em cima do Caxeira Apesar de muito provavelmente Ele ser a melhor opção Do formato Mas aqui você vai pensar No formato geral Você não vai jogar Um Nacional do Brasil Por exemplo E vai enfrentar 10 Mihomet Você não vai jogar isso Nunca Nunca No Top Cut Você vai enfrentar só Caxeira Não Muito difícil Então a gente pensa Nesse formato É muito importante Pensar na parada macro Porque tem muitos decks Mas claro que Dentre eles Tem as melhores opções E o Caxeira Me parece ser a melhor Principalmente porque Ele tem um jogo Muito bom Contra vários decks Hugs Tá ligado O Caxeira É muito bom Contra Hugs E isso faz com que Ele esteja ali no topo Como sendo o melhor Deck do formato Nesse momento Para esse momento atual Até porque ele melhorou Do formato passado para eles Isso é bem importante Se frisar né Porque de novo Ele perdeu esse alvo gigantesco De ser o único deck A ser atacado no formato Seguindo a nossa Tierlist aqui Na segunda posição Eu vou falar dessa forma Para evitar de eu ficar Fazendo um suspense Que não existe De colocando decks Aqui abaixo Até porque Eu só vou mexer Em alguns decks Os outros não vão entrar Aqui na Tierlist E vão ficar todos aqui embaixo E aí significa que são O resto Mas enfim O Super Heavy Samurai Também está aqui em cima Eu imagino Eu imagino que ele está aqui em cima Nesse momento Ele ainda é um deck Que ele põe tendências No jogo O Ogre passa a ser Uma deck usada É uma carta Que está sendo usada Nesse formato Eu não gosto tanto Do Ogre de main deck Mas a galera está usando O Draw A carta que incorporou muito No formato por causa dele E cartas Precisam ser usadas Também como plano B Porque olha só Como a existência Do deck muda Eu uso um deck E eu uso o Draw E eu compro o Draw Contra o Cachira Isso é ótimo Porque eu tranco O turno dele Ele precisa buscar Muita carta Só que Under Draw O Cachira consegue fazer O Bagusca E o quanto esse Bagusca Me prejudica Porque o cara vai ficar Com uma caixa Benkei na escala Algum Super Heavy na mão Ele faz um Bagusca E passa pra mim Se eu não conseguir lidar Com a porra daquele Bagusca Só passar o turno Eu vou tomar tudo de novo E o deck dele É forte Tem um volume bom Então o cara começa o turno Dá normal turno De qualquer Super Heavy Benkei pega uma carta E ele chinela a partida ali Tá ligado E o Bagusca não atrapalha Tanto o próprio deck O que é sinistro E aí você começa A ter um monte de tendências Por exemplo O Ogre é uma carta Que você vai usar no formato Depende Se acha que o Super Heavy É popular a esse ponto Vale a atenção O Super Heavy merece atenção Ele merece tanta atenção De um main deck O Ogre tem que estar no main deck O Draw eu acho que tem Porque ele pega o Cachira também Mas o Ogre é uma merda Contra o Cachira Não é uma merda Mas não é tão bom Contra o Cachira É melhor ter outras cartas Mas ele pega o Burf Ele pega o Pop do Paraíso Ele pega algum bicho do campo Pra você tirar ele de lá Tá ligado Sei lá E dá menos espaço É estranho né É pra dar menos espaço Pro Teosis poder resolver e tal Então é Tem aplicação Mas eu acho que é melhor De sair de deck Só que O Super Heavy no jogo Faz com que o Draw Seja uma carta que exista Por exemplo O Super Heavy Samurai Faz com que Você tenha que Ao mesmo tempo Também ter alguma coisa Pra tentar tirar O Bagusca do campo Eu dou Draw O cara fez Bagusca Eu me fudi Esse meu deck é estranho Nesse formato Tá ligado Eu tenho que me preocupar Com o Super Heavy Eu ainda acho que ele é Uma opção Pior do que o Cachira O Cachira é um deck Que tem espaço pra tech Só que o Super Heavy É muito mais consistente Só que o Super Heavy É muito mais sensível Do que o menino aqui E outra parada É que o uso Macro de Hand Traps É ditado por causa do Super Heavy Porque ele é um deck de combo Que usa um monte de Hand Traps E precisa ter um monte de Hand Traps Pra poder parar ele A menos seja o Draw sozinho Mas de novo O Draw toma Bagusca E ele põe tendências Ele põe tendências no jogo O TTT é uma tendência Que sobe também Dá pra usar o TTT Pra olhar a mão do cara Porque o Super Heavy Sempre vai te dar Pelo menos duas Hand Traps Por exemplo E você não pode ficar Parado vendo o cara jogar Porque pode pegar Super Heavy de FTK Literalmente de FTK Então tem um monte De peculiaridades E o Super Heavy É definidor de formato Eu coloco ele ainda Aqui em cima Eu ainda acho que ele é As melhores opções Junto com o Cachira Pode ser que não Dê gringolado o formato A gente veja que As fraquezas que o Super Heavy Tem nesse formato De Hand Traps Seja melhor de se usar Outro deck Nesse escopo Mas nesse momento O Super Heavy Tá ditando ainda o jogo E aí na semana que vem Detalhe Cheerlist pode existir Toda semana Inclusive Mas na semana que vem A gente vai ter que pegar O impacto das cartas Que tiveram nessa semana E moldar pra semana que vem Pode ser que na semana que vem O Super Heavy não esteja mais aqui Talvez ele esteja aqui embaixo Por exemplo Ou esteja mais aqui embaixo Ainda né Porque aí a gente percebe Que esse grind de Hand Traps É ruim pro Super Heavy A gente percebe que Esse volume de Hand Traps Tendo Hand Traps De alto impacto Como o Droll Talvez não seja tão bom Pro Super Heavy A incidência que você compra Nibiru com alguma coisa E come a mesa dele inteira Fica um pouco chata Tá ligado Então tem vários e vários E vários fatores Serem analisados Mas no momento O Super Heavy Ainda tá aqui no topo Pra mim Tá A gente olha um pouco mais pra baixo E aí depende de várias E várias coisas Eu acho que um deck Que é bem posicionado São esses dois aqui Eu vou começar falando Do Splite O Splite é o deck Que eu acho que ele tem Um potencial grande ainda Nesse formato Grande mesmo Ele é um deck Que tem a engine curta Como sempre Todo mundo já sabe disso Espaço pra usar Muitas Hand Traps E aí um fator Que é importantíssimo Pra gente poder imaginar Se um deck é uma boa opção Pra esse momento ou não É imaginar as techs É imaginar não né Ver as techs Que estão sendo usadas No formato E a interação Dessas techs Contra o próprio deck Então Quais são Uma das principais techs Usadas no formato Por exemplo Droll Droll é uma puta tech Sendo usada nesse formato E aí O quanto isso te machuca O quanto isso te machuca O teu deck Com certeza o Splite É mais fraco que esses dois de cima Então O Droll Se é uma coisa que te machuca Você tem planos B E tal Isso não é tão problemático Até porque o Droll Só tem 3 no deck E tem uma Porcentagemzinha ali De você Tomar ele ou não Tá ligado Mas e quando acontece O quanto teu deck Sofre pra isso O Splite sofre Sofre Ele toma o Droll Dependendo da situação Por isso Por exemplo Que o Splite Com Evil Twin Que eu imagino Que talvez seja a melhor opção Pra esse formato Porque de todos Ele é o que sofre Menos para Droll O Splite Run Preciso nem dizer Mano O Run Que é terrível nesse formato O Splite Run Que não dá O Splite com Melf Também você come Buscadas e jogadas dele Apesar de que a interação Do Splite e Melf É boa É boa contra O formato atual Mas eu ainda acho Que o Evil Twin Splite É quem tá na frente E é esse deck Que eu coloco aqui Tá O Splite Evil Twin Ainda é bem interessante Cabe muita tech cards As techs que você usa De Splite São boas contra o Meta Que é o Double Cross E também A Double Cross E a Smashers São cartas boas Interação de Splite Não é tanto Que conta aqui Mas a engine secundária Te ajuda Suportado com Hand Traps Que no caso É o que o Splite tem Hand Traps Engine de Pop Com uma outra negação De Splite Seja o Carrot Seja o Red E aí você Tem follow 8 pra voltar O importante é que alguém Sobreviva Se você tiver Hand Traps Você baixa Hand Traps Que vira o link Lá de Dark World Aquela Fiend Aqui descarta Invoca um e volta No cemitério E você volta Pra partida A partida aí Tá ligado Isso é muito interessante Então eu acho Que o Splite Ele é os decks Que não estão no topo Eu acho que ele é Um dos melhores Ele é um dos melhores Aqui E de novo Em formato de Hand Traps O Splite é um deck Bem resiliente Isso é bom Você baixa o volume Da jogada do cara Quando você dá Hand Traps E tal Beleza Mas o quão resiliente Pra Hand Traps Eles são Faz muita diferença E o Splite Tem a resiliência A favor dele Afinal de contas Ele transforma qualquer nível 2 No gigante Que conecta a engine Tá ligado Então isso é bom E nesse tipo de formato Eu acho que o Splite Consegue voltar a brilhar Tá Não é a melhor opção Mas ainda assim Eu acho que ele é uma opção Pra ganhar torneios Tem as opções de deck Pra ganhar torneio E tem as opções de deck Pra topar São diferentes É... Quer dizer assim No vácuo Eu ainda acho que o Splite É das opções Que ganham torneios Então o Splite Tá aqui Unido ao Math Mac Eu acho que o Math Mac Tá junto do Splite Por características parecidas Só que o Math Mac Ele tem deficiências maiores Ele tem características Muito parecidas Com o Splite No sentido de que Em um grind De Hand Traps ali O Math Mac Tem espaço pra usar Múltiplas Múltiplas mesmo E aí as As Hand Trap São irrisórias Porque você Precisa dar a Hand Trap No circular Que vai buscar o Fator Você precisa dar a Hand Trap No apor do Exceed E tal E mesmo assim O cara faz Hit Soul E tem Hand Trap Enfim É um deck que Ele é resiliente Pra cima de Hand Trap Isso é Bom Beleza? Resiliente pra cima de Hand Trap Isso é interessante Ele é consistente Mas ele precisa Das duas cartas Pra ter Esse fator consistência E aí Cartas comparadas ao Exceed O Small World Faz com que ele tenha Diferenciações Por exemplo Do Splite Que não tem o potencial Desar isso E aí você acaba usando Por exemplo Um Kaijuzinho de Main Deck Que te ajuda A jogar pra cima Das mesas impeditivas Que tem no formato Como o Kashira Com o Arise Pass E o Purrly Também com o Noa Por exemplo Ou qualquer outro deck Que tenha esse tipo de carta Ou o Ignister Enfim Então o Math Mac Tem vários fatores positivos Do lado dele É um fator bem parecido Com o Splite Que eu vejo Só que qual é o fator aqui? Não tem uma carta Que vai ser usada no formato Porque o Splite Não é popular o suficiente A ponto de você ter algo Focado 100% nele Como tem pro Math Mac O Math Mac Também não é popular A ponto de se demandar Tanto disso Mas principalmente no Brasil Ele é E aí é que entra os Bichos O Bichos é muito bom Contra o Math Mac E se tem Bichos no formato O Math Mac Começa a ficar estranho É uma opção estranha De se tomar E aí a gente começa a ver A efetividade das Hand Trap Contra os decks E isso tira a resiliência Do Math Mac Ele pode jogar Que se eu der um Bichon Na porra do Fatório dele Acabou a interação Da Engine E aí eu vou ter que me preocupar Com Hand Trap Tipo Tá ligado Indo segundo É complicado É complicado Então o Pro Math Mac Eu acho que é um cenário estranho Ele ainda é um competidor Muito válido E sólido Mas o fato de existir Talvez o Bichon Me faça querer Colocar ele um pouquinho Pra baixo aqui Na opção de ganhar torneio Porque a popularidade dele Diz muito do alvo Que ele tem nas costas E se ele tem um alvo É ruim No formato de muita gente Talvez tem muito espaço Pra você usar Bellis E por exemplo O Os Bichos Até porque tem outro deck Que dá um Seu DFTK Que merece a atenção E que toma essas mesmas cartas Que é o Despia Tá ligado Então isso é chato 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 Então eu acho que Eu tô em dúvida Se o Math Mac fica aqui Ou fica aqui Se ele é um deck Pra ganhar torneios Ou pra topar Eu ainda tô inclinado A colocar ele aqui Por causa dessa Questão O Despia Assim Eu vejo muita gente Colocando o Despia Como definidor de formato E tal E realmente O Despia é sinistro Só que eu acho que O Despia Ele é um dos decks Mais sazonais Que tem no jogo Porque depende muito Muito, muito De como tá O metagame O Despia tem o potencial De poder usar um número Micro de Tech Cards Mas é uma coisa Que ele usa E ele usa Porque ele precisa Não porque é bom Que é usar o Crossout Mas o Despia É daqueles decks Se a jogadora passou Cara é muito difícil De você passar por cima E é bem alto O teto do deck E aí depende Tá ligado O fato dele ser sazonal Faz com que Eu não acho o Despia confiável Mas ao mesmo tempo Ele é sim um deck Que tem o potencial De ganhar torneios Mesmo com essas cartas No jogo E isso vem acontecendo Desde o meta passado Então o Despia Ainda fica um pouco A frente do Math Mac Porque apesar de ter Essas questões E ele sempre tem O Despia A gente vê ele ganhando Torneios O Math Mac é muito difícil Apesar do Math Mac Ter sido um dos que mais Ganharam os torneios Mas de novo Acho que pra esse meta Que é um meta Muito mais Hand Trap Oriented do que o formato passado Onde era muito mais Board Break Nesse cenário O Math Mac Tem menos perigo De tomar as coisas Porque quando você Toma combo de Hand Trap E nesse meio tempo Tem Hand Trap focados Pra você Fica difícil Com o Math Mac Apesar de ser resiliente Mas quando a Hand Trap É orientada Começa a ficar brabo Se for Hand Trap De um pra um De Draw Veile Gama Action Permanence O Math Mac Tá aqui em cima Tá aqui em cima A partir do momento Que tem Hand Trap Orientado Começa a ficar um pouco ruim O Despia Eu vou colocar ele aqui em cima Porque apesar de não Achar ele confiável Ele performa bem Eu colocaria o Despia aqui Mas os resultados O Despia não me deixa Tirar ele daqui de cima É um pouco difícil É um pouco complicado Eu não acho Assim Cara é complicado A engenha do Game Pipe Nightmare É muito zoada ainda Só que E aí é a incidência De Hand Trap Que o deck tem Pra poder não tomar isso Eu acho que o deck Ficou muito mais Com a força muito maior E eu não sei Cara onde ele fica Sinceramente eu não sei Onde o Despia fica Eu tendo a colocar ele aqui Por causa dos resultados Mas se fosse do meu gosto Pessoal Eu colocaria o Despia Aqui embaixo Seria uma opção Pior pro formato Do que o Splite Mas ele ainda assim É uma opção Pra ganhar torres De frente do Math Mac Eu acho que ele é um deck Muito mais de top No decorrer do formato Do que o Despia O Despia com certeza Vai Quer dizer com certeza não Mas muito provavelmente Vai acumular Muito mais vitórias De nacionais Que não sejam regionais Não sejam torneios menores Que sejam torneios maiores Nacionais e o ICS Do que o Math Mac Pra esse formato Aí a gente entra Em alguns outros decks Como o Pearly Eu acho que o Pearly Fica aqui embaixo O Pearly é um deck Que começou com as pessoas Achando que ele era um tier 1 E tal Mas sinceramente O Pearly é um deck Muito estranho Muito estranho No formato de troca De Hand Traps Ele não vai conseguir ser Um deck que se mantém Com essa proposta Porque os Descartes São tenebrosos 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 demais E a jogada de Noir Pass Faz com que E esse uso de Hand Traps O que é Um pouco mentiroso Quando você vai fazer a jogada De Noir Pass Você rasga muita carta Da tua mão Muita carta E aí se você faz isso Com o Sleep Memory Comprando duas por exemplo Quatro né Se você tiver trap Ou comprando duas mesmo Comprando três vai Pra ser uma parada boa E essas cartas não são Hand Traps É um pouco difícil Tá ligado Porque as Hand Traps Que você tinha Você tem que sair descartando Pra essas cartas que você ativa E aí por isso que Engine de Dark World Engine de Salvation Talvez as duas ao mesmo tempo É o que te ajuda Você teria que ter o volume E você não pode se dar O luxo de usar Muita Hand Traps Que é algo semelhante A que o Despa faz Não deixa de ser Mais um deck de combo Nesse escopo Apesar de parecer Que cabe as Texts Essas Texts não podem ser As Hand Traps Me parece Me parece Que precisam ser As cartas de descart Pra você ter mais volume E sabe onde é Que o Pearl vai melhor Indo segundo O que é um pouco estranho De você escolher E segundo nesse formato Em um deck Você não pode ter Muita Hand Traps Porque essas Hand Traps Não ser descartes ruins E você vai ficar fazendo Um monte de menos um E aí o cara pode até deixar Ficar vendo você fazer a parada Chega um momento Que você dá uma parada Bum Toma esse Gama no Plump Toma esse Gama Esse gato escroto aí O gato sabe do campo E você não faz nada Você tem que começar A alinhar a jogada A spell da mão Com o gato do campo A spell no cemitério Com o gato do campo É um pouco estranho Eu acho que o Pearl Pelo que eu vendo dele Ele é um deck Que ele tem muito mais potencial Em fazer jogadas Indo segundo Do que fazendo O Noir Pass Por exemplo Com Hand Traps E tentando encontrar Hand Traps Na Draw Phase Com o efeito da Sleep Memory E eu não sei Se essa é a abordagem Que está sendo usada E se ela for usada Eu não sei Qual é o tamanho Da chance que ele tem No formato também Entende? Então é um monte de fatores Que eu acho Que o Pearl Desses aqui É uma opção Não tão boa Eu estou colocando ele Junto com o Math Mac Para não colocar ele Mais para baixo Mas eu acho que é melhor Jogar de Math Mac Do que com o Pearl Tá ligado? Das minhas opções Do que eu vejo Do formato Eu vejo isso O Pearl Não me parece ser Tão confiável A esse ponto Escolher em segundo Para poder tirar O maior do teu deck Não parece bom E quando você vai primeiro Você apostar tudo Na porra do Noir E aí você compra a carta Não vem Hand Trap Tá ligado? E por mais que O My Friend Pega as cartas de volta Para a tua mão Você pode morrer Tá ligado? Isso é chatíssimo Chatíssimo Eu acho o Pearl Uma opção pior Que o Math Mac Eu não sei se ele vai ficar Aqui ao lado dele não Eu vou colocar inicialmente Aqui Mas eu não sei Eu não sei o que é Este tier Não sei o que é este tier Não sei o que é este tier Com certeza Top de Pearl Vamos ver Mas eu vou colocar aqui Acho difícil o Pearl Ser um dos decks Que vai sair ganhando Premiere Events De nível nacional para cima Mas ao mesmo tempo Eu não vou colocar ele Mais embaixo não Mas ao mesmo tempo Ele não é um dos decks Assim postulantes Para ganhar torneios Tá ligado? Eu acho pelo menos Nesse momento Eu não consigo enxergar Tanto disso Passando para a próxima opção O Evil Twin Está junto com o Splite Aqui né Mas eu não vou colocar ele junto Não sei se eu coloco aqui Mas é o mesmo deck Splite e Evil Twin É o mesmo deck Enfim É só para dizer que o Splite Que eu considero é o Evil Twin Como sendo uma opção melhor Para o formato Bom A gente passa para o próximo deck Aqui Deck de... Qual deck eu vou falar Cara? Ah tá Esse deck Esse deck também Eu considero ele um pouco Aqui em cima Eu vou tirar esse Evil Twin Daqui Eu considero ele um pouco Aqui em cima O deck de Dragon Link É um deck interessante Cabe tex Só que Só que Ele Toma as hand traps Ele toma os draws Você não consegue fazer o volume Ficar baixando a porra dos bichos Para segurar o jogo E pegar um follow up Na end phase Assim Pode até que seja decente Vamos lá Você pega sei lá Um Magna E aí um Lubellion Vamos lá Dá o Lubellion por exemplo E pega o Magna E aí você tomou Um draw da vida Por exemplo Ah beleza Eu não vou fazer nada além disso Ou talvez eu faço alguns extenders E faço um seal E o Lubellion coloca o bicho face up O brand de bicho Ok É uma jogada fraca Mas Esse deck Ele é engraçado Porque ele é um deck Que parece que vai engateando E vai engateando Mas ele vai engatando jogada Tá ligado Ele vai engatando jogada Com a engine de bicho Eu acho isso nele E ele tem espaço Para usar tech Aí vai para o turno do cara Você invoca um bicho A brand de bicho Invoca o Magna no cemitério Que vai pegar um dragão Na end phase Aí o brand de bicho Vai estourar uma carta tua E o seal vai voltar Uma outra carta tua E aí Dependendo do ponto né Não sei se você vai ter mais bicho Pode ser que tenha um druid woman Pode ser que não tenha E aí Supondo você não morreu Ah Você invoca o Baldrake do deck Com o efeito do seal E o Baldrake pode tributar o Lubellion Para interagir de novo contigo Então numa parada dessa Underdraw Você faz algo E pega a follow up na end Para estourar o cara na volta Potenciais em strafe na mão Eu acho esse deck interessante Tá Eu acho interessante E Eu não considero ele mais abaixo aqui Eu acho que ele fica por aqui também Eu não acho que ele é uma opção Tão sólida assim Para ganhar os torneios Particularmente não escolheria Em detrimento desse deck de cima Mas ainda assim é uma opção Bem sólida para o formato Do meu ponto de vista Os bichos São bichos bons E apesar do formato Não estar tão orientado Para eles Porque os principais decks Não tomam ele Eu acho que ainda Pega esses roguezinhos aqui Algum desses decks Mais debaixo E E Ele é bom por si só Eu acho que o Dragon Link Fica por aqui Eu sei que muita gente Acha ele estranho Mas eu ainda acho o Dragon Link Com os bichos né Do jeito que está agora Por ali E se você pega match up Como o Death Como o Math Mac Aí você começa a ter Um favoritismo forte do teu lado Enfim Pulando então Do Dragon Link A gente vai falar Do Labriff O Labriff Eu vejo muita gente Colocando aqui em cima Sinceramente Eu não consigo enxergar Tanto disso no Labriff Eu ainda acho que o Labriff É Eu não sei O Labriff Ele até foi bem Dos nacionais Tá ligado O Labriff foi muito bem Dos nacionais Eu vou acabar colocando ele Aqui em cima Por causa dos resultados Por exemplo Mas Talvez ele tenha que ficar Aqui embaixo Junto com o Math Mac Por exemplo Porque Em uso de hand traps O Labriff O que o Labriff Vai fazer agora Ser um deck de trap Como o Labriff era Eu não sei Se é uma opção Muito inteligente Deixa eu ouvir Que música está tocando Essa música é boa Eu não sei Se é uma opção Muito inteligente assim Talvez o Labriff Tenha que ser o Labriff Com a engine dele Com as traps Que precisa E com hand traps Ele tem espaço Para usar muitas Porque ele tem espaço Para usar muitas traps E A gente começa a ver de novo O único que as hand traps pegam Draw Não é nada demais Contra o Labriff Ogre Sinceramente Foda-se Cartas de Board Breaker Como os Os Cajus Os Lava Gole Exidian Corp Como o malu que quer usar Santa Claus Tipo Nada demais Nada demais mesmo O Ogre Draw O Gama Também Não é nada demais Assim O que é bom contra o Labriff É Ash Belly Ash Belly É o que é a engine trap Que é bom contra o Labriff E Weevlin Eu não estou vendo Weevlin com uma carta Tão popular assim no formato Apesar de que você tem Tua forma de Colocar as tuas traps No cemitério e tal E os decks Que a galera vem usando Com o Labriff Pelo que eu estou vendo É sempre com os reloginhos Com os bichinhos de descarte Para poder acelerar As tuas traps E você não precisar Colocar as traps Ativar elas Segurar o cara Ativar floodgate E aí ir comprando as coisas aos poucos Não Você acelera com esses descartezinhos Tanto que Tem decks que usam Mudora Usam o Shuffling Do Ix Para ser o descarte Usa cartas de descarte Olha que doideira Usa cartas de descarte No Labriff Porque os bichinhos pequenos Descartam para acelerar As tuas traps O que eu acho até que faz sentido Ele continua podendo buscar o vírus Ele continua podendo buscar Esse tipo de carta Impactante E ele continua podendo usar Floodgate como skill game Da vida por exemplo Então é Talvez o Labriff Até fique um pouco acima Desses outros aqui No contexto geral do metagame Até porque ele é bem menos afetado Das coisas que são usadas Atualmente no formato Do que os de baixo E Mas enfim Eu sinto Inclinado a colocar O Labriff por aqui Na verdade tá Eu ainda prefiro O Math Mac no formato Do que o Labriff Mas talvez na prática Seja isso aqui Sinceramente Tá aí a Tierling Tá começando a ficar um pouco cagada Provavelmente você tá começando A ficar com raiva Mas o que que eu posso fazer né Sinceramente galera De resto De resto De resto De resto A gente colocaria cartas aqui Por colocar né Colocaria por colocar As cartas aqui Não preciso nem dizer que O Invoker de foda-se É um deck midrange Que não tem porque usar Sendo que os outros midrange São bem mais sólidos Como o Math Mac Como o Splite Como o Super Heavy Samurai Que é combo Mas tem muita hand trap Então não faz sentido Ter o invoked O Brave Tolkien Ele é engine né Então vale a pena Usar ele como engine Talvez um deck de bicho Ou com o Apple Dragon Talvez com o Splite Dependendo da situação Então é Tem várias coisas aí Mas não é um deck Não tem nem porque eu colocar Não sei nem porque eu coloquei O Brave Tolkien aqui e tal Dark World também Após deck de combo Tem outros decks Que fazem isso Como o próprio Super Heavy Que é um deck de combo hard né O Dryton também O deck de combo hard É bem melhor usar O Super Heavy Porque eu ainda tenho espaço Para usar um montão de hand trap Não tomo os FTK dos amiguinhos Então é O Exorcister Ele é um deck mais midrange Então a gente vai colocar Ele até um pouco mais embaixo aqui né Mas de novo O Exorcister Ele ainda é inconsistente Eu ainda acho o Exorcister Um deck inconsistente Apesar de ter tido Saktama e Yaktama aí né O Saktama que chegou Que te ajuda a tentar fazer Esse X de extra O que ajuda o deck sim Ajuda o deck sim Eu não acho que ele é a opção De midrange mais usada Tem gente que usa o Exorcister Como se é um deck agressivo E tal Para fazer magnífico Bater nos bichos Eu não concordo Como se é um deck Que usa uns Dark Hull Assim como o Flander Easy Era fazer antes né Não concordo nem um pouco O lado bom é que As hand traps Assim Um combo de hand traps Você pode fuder o Exorcista O que é chato Porque a tua jogada É explosivassa Para passar por cima De muitas coisas Quando tem a Marta Mas talvez o Saktama Te ajude um pouco nisso Mas tomando Veio em perna Você já fica chato Você vai depender Das duas traps O que é ruim demais E você pode usar Shifter também Mas de novo Não é competidor Válido O Punk Gold Pride Talvez a gente coloque Até um pouco aqui né Só por ser uma questão Experimental tá Pelo que eu vi do deck Eu não achei ele Com argumentações A ponto de fazer você Querer jogar com ele Em detrimento de outros decks Com o fator mid range Do jogo Eu sei que a interação Da fusão É muito muito boa Muito boa mesmo tá A fusão pegar Dois bichos do cara E colocar pra você É boa pra caralho Boa pra caralho Esse Exorcist novo É muito bom O fato de você ter O apoio da Engenha de Punk É bem interessante Mas eu não acho Que vale a pena Tanto assim Você investir nele Como sendo um deck Assim Ele é um deck Bem mid range Porque os Gold Pride Precisa da trap A trap é boa A trap é boa Você consegue fazer 5 E fusão Um turno do cara E tal Mas eu não sei Cara Eu ainda não estou Convicto Que esse deck É um deck Mesmo competidor real Apesar de que De novo Todos esses decks Podem topar Os torneios Podem topar Os nacionais Podem Todos eles E provavelmente Vai ter muitos deles topando Esse deck já topou Regionais Já topou Nacional eu não sei Mas já topou Regional com certeza Tá Mas de novo Eu não acho que Conscientemente Escolheria ele A ponto de Ó Tem esses fatores E esses fatores Que justifiquem Eu usar ele Em detrimento De outros decks Eu não consigo ver tanto Talvez Você consegue fazer Essa parada Com consistência De fazer a fusão Que suga dois bichos do cara E isso é suficiente Para parar o outro lado do cara Não tenho certeza Então eu vou colocar ele Mais embaixo Do que esses decks Aqui tá Apesar de que Ele pode sim topar Mas ele fica acima Desses outros Que são carta fora do baralho E esse pelo menos Demanda um treino Para a gente poder ver melhor Qual é a performance Dele no formato O Manadon Não preciso nem dizer Eu vou colocar ele aqui Só por ser novo Experimental e tal Os decks de Runic No geral Eu acho que eles Ficam bem baixa O fato da tech De cartas como O Draw da vida Por exemplo Prejudica muito O fato dele ter que Ficar parado Vendo todo mundo jogar Prejudica muito Estamos em um formato De Hand Trap Não no formato De Board Breaks E nesse formato De Hand Trap Você acaba tomando Um draw seco Muito zoado E aí eu acho Que a engenha de Runic Não é suficiente E a engenha de apoio Dele vai acabar Se afundando Com a engenha de Runic Junto Então o deck de Runic Nesse formato Tende a cair Muito Não é um formato De ficar parado Vendo para a gente jogar E lidar com o que ele faz É um formato De impedir o cara De fazer o que ele tem Para fazer E não tomar As Hand Trap Que ele está usando também Isso é muito importante Então eu acho Que ele fica por aqui O Marincis O Marincis é um deck Que eu vejo muito potencial Eu colocaria o Marincis Aqui em cima Porque ele é um deck Que é consistente Ele não toma As principais decks Do formato Se você for olhar Cartas como O Ogre Como o Draw Como o Gama É chato pra caralho Mas enfim E essas Hand Trap De um para um Como o Veila Como o Ash E tal O Nibiru é chato Mas enfim Você vê que o Marincis Tem potencial Para poder ir passando Por cima disso E ele não toma Das Hand Trap Que são impactantes De maneira impactante Como o Draw Não toma Tá ligado O Gama Chato é Beleza O Gama realmente é O Ash Veila Em permanence Eu consigo Passar por cima disso E fazer alguma coisa E ao mesmo tempo Ele cabe 18, 21 Hand Trap Dá pra usar Tá ligado Dá pra usar O fator de De Cartas Que faz com que você Dê Hand Trap Pare o cara Pelo menos Pra que ele não faça Algo tão opressivo Ou se ele conseguir Te dar push E fazer algo Você consiga resetar a mesa Como o Splite Potencialmente consegue fazer Porque existe o Zeus E afins Ou o Pearl Ele também consegue fazer Porque existe o Zeus Porque existe o Happiness Por exemplo O Marincis não tem isso Com o Zeus Mas ele tem isso Com o Zilentes Então é mais um fator legal Porque indo Segundo você tem Muita Hand Trap Tem jogada com uma carta Essa jogada com uma carta Não toma as paradas Hero Dessa Hand Trap Do meta E ao mesmo tempo Você tem o potencial De conseguir fazer o Zilentes E resetar o jogo Pra você E pegar um follow up Ter uma mínima interação Ou talvez nem ter interação Mas ter o Zilentes Algum bicho parado E ter o follow up Tá ligado Com potenciais Isso já é bom E eu acho que o Marincis Onde é com potencial Onde é com potencial Pra esse formato Eu não sei se a galera Vai querer investir nisso Mas eu vejo o potencial Nesse deck Justamente por causa De como ele funciona Do formato de Hand Trap Que a gente tá Da resiliência que ele tem E dele não tomar Tão forte as Hand Trap Mais impactante Do formato atual E ele pode usar Toda a tech Que ele quiser No jogo Certo? Eu acho que decks Que valem nota É só esses Só esses De resto Todos esses decks Podem topar Os Nacionais E o ICS Podem Mas de novo Eu não consigo enxergar Argumentações Competitivas Pra você escolher Esse em detrimento Aos decks de cima Mas de novo Todo mundo é forte Todos esses decks São bem fortes E eles podem sim Conseguir bons resultados Mas pra mim Eu só vou falar deles Lembrando que daqui pra baixo Foi só menções Daqui eu posso até Tirar eles daqui O Gold Pride Vou deixar aqui Só pra fazer uma menção Mas assim O que é válido pro formato É isso aqui de cima Essa é a principal Incógnita E provavelmente É nessas mãos Que vai se desenhar O novo formato Mas é basicamente isso Eu espero que eu tenha Conseguido falar tudo O que eu queria Valeu, falou meus amigos E até mais Tchau 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 Tchau